Quero começar naturalmente pelo lado positivo, a vitória, uma vitória de um time convincente que jogou em cima do adversário. Eu posso dizer, mano, seria demais dizer que o placar foi mentiroso, cabia mais, pelo que apresentou o seu time? Bom, primeiro vamos falar da atuação do jogo, que acho que o Cruzeiro teve uma postura desde o início do jogo de quem queria vencer, teve atitude para vencer, teve qualidade de jogo para vencer. Poderia, sim, ter feito um placar maior, porque teve chances mais claras durante o jogo inteiro para fazer, mas a gente sabe que clássico tem as suas características, tem o seu componente emocional e, às vezes, você deixa escapar umas oportunidades claras como a gente teve. Mas estou muito feliz com a atuação da equipe, com a disposição tática, com a entrega dos jogadores para cumprir aquilo que pensávamos que deveria ser cumprido para esse jogo, estudando aquilo que o adversário tem como qualidade forte na construção de suas jogadas e quase que neutralizamos todas. Mesmo quando o Atlético teve a posse e não conseguiu traduzir essa posse em oportunidades, isso é mérito da disposição tática do Cruzeiro, da entrega dos jogadores em cumprir aquilo que a gente entende que seja o correto como posicionamento defensivo e ofensivo da equipe. Romano, até em cima disso, é apenas o segundo jogo oficial na temporada, tem ainda a questão do preparo físico, mas durante a maior parte do tempo, te agradou principalmente as duas linhas se recompondo, todos os jogadores participando, o Ariel Cabral, por exemplo, para o nosso comentarista, foi um dos melhores do jogo, para o Léo Figueiredo. A participação desses jogadores entendendo aquilo que você pede nos treinamentos e executando em dias de jogos? Nesse aspecto, a gente leva a vantagem da continuidade do trabalho do ano que se encerrou. A gente não partiu do zero, de uma ideia nova de jogar, a gente partiu daquilo que a gente estava fazendo, colocando algumas características diferentes, porque já podemos trabalhar algumas coisas diferentes. Antes era emergência, antes a água estava no pescoço, agora não, agora é uma temporada que se inicia com oportunidade de trabalhar com os jogadores desde o início. Então, temos uma qualidade de jogo melhor, ao meu ver, e essa qualidade de jogo já nos deu duas vitórias, e uma vitória importante como essa contra um grande adversário. Num jogo de estádio quase que lotado, com uma festa bonita, eu acho que o time respondeu aquilo que a gente esperava dele. Mano, claro que tem que enaltecer a vitória, o Cruzeiro jogou muita bola, praticamente dominou o jogo, teve uma partida controlada, pelo menos o que todo mundo percebeu foi isso. Mas eu queria que você comentasse também a respeito da arbitragem, não tem jeito de não te perguntar isso, porque os jogadores do Cruzeiro, depois que deixaram o campo, reclamaram muito disso, principalmente o Alisson, o próprio Rafael Sobbs. Bom, nós não reclamamos do árbitro, nós reclamamos dos critérios. A gente entende que um árbitro, depois de não expulsar Iago pela reincidência da falta no primeiro tempo, da gravidade do que foi entrada, ele não pode expulsar o Robinho por um lance daquele no segundo tempo, ele tem que ter critério, é isso que a gente quer. E num clássico como esse, numa hora como essa, você pode deixar escapar o resultado. A gente tinha o controle do jogo, as coisas estavam mais abertas para a gente fazer o segundo, aí você passa a sofrer nos últimos minutos, porque você fica com o jogador a menos, o adversário ganha a vida, vai se arriscar um pouco mais. Então a gente só quer isso, é só isso que eu tenho para falar, não tenho mais nada. E cabe às pessoas que analisem, cabe a vocês estabelecer a análise daquilo que foi, e a gente sempre respeita opiniões nessa hora. Deve ser a regra cinco. Mano, o Cruzeiro foi bicampeão brasileiro, tendo como ponto muito forte o meio campo. Hoje você tem vários volantes no time, todos de qualidade, tem o Thiago Neves para armação, a Rascaeta hoje foi o melhor em campo, na opinião de muitos. Dá para dizer, pelo menos nesse começo de temporada, que o ponto forte do time é o meio campo? Uma equipe que quer fazer uma temporada diferente, que quer conquistar algo, ela precisa ser forte como um todo. Se nós olharmos hoje, nós vamos ver que o nosso sistema defensivo da última linha foi quase impecável. Nossos dois laterais, que sofreram com jogadores de qualidade no setor o tempo inteiro, e o Atlético tem esses jogadores rápidos de qualidade, souberam posicionar defensivamente no momento que fomos atacados. Tivemos saída de qualidade na hora do sufoco, na hora da pressão, porque o Atlético trabalha com pressão alta. A gente soube sair com qualidade entre as linhas, isso é importante para ter jogo com qualidade e saber resolver as questões dentro do jogo. E os quatro jogadores da frente, os dois de lado e os dois de dentro, vamos elencar aí Robinho, Rascaeta, Sobs e Alisson, foram perfeitos na última linha, para não deixar o Atlético, que é uma equipe que trabalha uma saída de bola muito bem trabalhada, encontrar caminhos para chegar lá no nosso sistema defensivo. Então a equipe foi como um todo, uma boa equipe. Quando todo se compromete, o meio campo leva uma vantagem, os dois volantes, porque você nunca pode, não precisa perder o posicionamento, né? Precisa sair da faixa central, quase nunca precisaram os nossos dois volantes saírem da faixa central. E aí você pega o adversário de costa e você consegue pressionar de frente. A gente sabe que é um setor de desgaste e precisa ter jogadores de reposição com características, como, por exemplo, o Hudson entrou hoje no lugar do Henrique e continuou da mesma maneira a equipe. Ariel Cabral, que foi citado antes, né? É um jogador de posicionamento, de recuperação, de passe seguro, que dá tranquilidade para a equipe. Então, essas peças dentro de um coletivo, elas vão crescendo individualmente. É a parte que me deixa mais feliz. Mano, ainda falando do meio campo, você ganha mais um reforço para o restante da temporada, que é o Lucas Silva, um jogador que tem muita identificação com o Cruzeiro. Como você observa a chegada desse jogador e pensando nesse meio campo aí que é tão concorrido? A melhor coisa que existe é ter concorrência de alto nível, né? Essa é a melhor coisa que existe para o treinador. E a gente coloca lá aqueles que a gente acha que estão melhor no momento. Alguns deles vão ter suas fases, né? Alguns vão se desgastar fisicamente com a sucessão de jogos e outros também vão entrar. Eu fico muito tranquilo quanto a isso. Trabalho com transparência com os jogadores, eles sabem os critérios. E quem quer ser campeão, quem quer conquistar título durante a temporada, tem que ter um grupo de qualidade mesmo. E os jogadores precisam entender que só é possível você conquistar alguma coisa tendo que, às vezes, ficar de fora para outro jogar no seu lugar. E eu tenho certeza que nós teremos um elenco muito consciente, muito trabalhador, com muita qualidade para buscar nossos objetivos. Ora, é muito difícil, num clássico, ainda mais esse regional, dois clubes, criar tantas chances, inclusive, criou demais e fez 1x0. Foi pouco? E o que acontece na finalização? Que cria muito e foi só 1x0. Não, isso faz parte do jogo de futebol, né? Por isso que não é 10x0, né? 7x1, você sabe que é exceção. O normal é 2x1, é 1x0, são placares apertados. Por quê? Porque é difícil colocar a bola lá na casinha mesmo. Muitas oportunidades, às vezes, o mérito é do goleiro. O Sobbs teve uma chance muito clara, né? E o goleiro saiu bem, abafando a bola. E ainda a bola sobrou para Alisson e um outro zagueiro se jogou e salvou. Então, às vezes, acontece isso. Mas eu não posso reclamar da equipe, não. Acho que nós estamos no caminho certo. É bem verdade que, nesse curto espaço de tempo, nem trabalhamos tanto a finalização assim. E vamos poder, especificamente, ir conduzindo os treinamentos, quando não tem períodos tão grandes, para que, cada vez mais, os jogadores, nessa motricidade fina aí, estejam aptos lá, quando chegar a Caracara, definir com a tranquilidade que a Rascaeta definiu a bola que ficou Caracara. Mano, para vocês que estão dentro do campo, o quão diferente é ter as duas torcidas no Clássico, como foi hoje? Eu acho que o ambiente do jogo é totalmente diferente. O confronto do torcedor na arquibancada, um canta, o outro responde. Isso cria um ambiente para o jogo que é o ambiente natural de uma partida de futebol. Eu sei que a gente precisa melhorar como comportamento, o torcedor precisa entender isso, porque, para voltar a ter a confiança de podermos fazer Clássicos assim, é uma parte importante que ele precisa entender. Mas a gente gosta muito do ambiente dessa maneira. Acho que dá um colorido especial ao Clássico, e o Clássico merece toda a grandeza, pela tradição que tem, por tudo que envolve a grandeza dos dois clubes. Mano, um assunto que foi muito comentado desde que esse Clássico foi marcado para o dia 1º de fevereiro, é a questão de ser logo no início da temporada, e por causa que os jogadores saindo de pré-temporada não estariam tanto no ritmo. Pelo menos hoje a gente pode perceber que, independente do Clássico, se for no início ou no final da temporada, jogadores do Cruzeiro dando de tudo aí. Os jogadores se superam muito nesse tipo de jogo, certamente, exatamente pela grandeza e tradição. Todo mundo quer vencer, ninguém quer perder. E a gente tinha até um pouco de temor, porque a capacidade, a entrega deles sempre é tão grande que pode até ter uma lesão nesse momento, uma lesão muscular, porque o jogo é muito forte para esse momento da temporada. Mas, certamente, não tínhamos dúvida que as duas equipes iriam se entregar no jogo da maneira como se entregaram. Eu estou muito feliz com a resposta que o Cruzeiro deu, uma resposta física. Tem que dar méritos à nossa comissão técnica, à nossa parte de preparação física, aos nossos fisiologistas, aos gritos que Dudu deu lá na pré-temporada, incentivando muitos jogadores para dizer que era necessário passar por aquele momento porque logo ali na frente nós teríamos que entregar em campo aquilo que a gente...